ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Série especial de reportagens do jornal em tempo mostra como os moradores da Zona Sul vivem sob um domínio do medo. Ex-comandante da Polícia Militar cobra na Justiça quase meio milhão de reais do governo do Estado. Caixa libera nesta sexta-feira até 500 reais para trabalhadores com contas do FGTS. Se ele for cliente da Caixa Econômica Federal, esse valor vai ser debitado diretamente na conta bancária. Quase 2.500 veículos foram furtados ou roubados neste ano em Manaus. Vítimas reclamam que polícia não consegue punir os criminosos. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Só este ano, quase 2.500 veículos foram furtados ou roubados, a maioria motocicletas. Os números são altos. De janeiro a julho deste ano, foram 2.457 ocorrências de furtos e roubos de veículos só na capital do Amazonas. Casos que acontecem diariamente em todas as regiões de Manaus. Esta mulher, que prefere não se identificar, teve a moto roubada em plena luz do dia. Meu irmão estava conduzindo a moto e os dois apareceram armados, o garupa estava armado, né, e aí pediu para ele descer da moto. Um GPS instalado na moto apontou como a última localização do veículo esta loja de compra e venda de peças de motocicletas que fica no Santa Itelvina, na Zona Norte. Com uma câmera escondida, flagramos movimentação suspeita à frente do estabelecimento. No dia que eu encontrei as rodas da minha moto lá, o dono da oficina foi na delegacia comigo e disse que as rodas que a gente tinha deixado eram tal de André. Por minha conta própria mesmo, eu investiguei, porque se depender da polícia, infelizmente, não aconteceu nada. O caso foi registrado inicialmente no 6º Distrito Integrado de Polícia, região em que a moto foi roubada. As investigações sobre o caso sequer chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Às vezes a atuação policial não é tão rápida por conta de que a gente tem que fazer os levantamentos preliminares a fim de não assustar nem os possíveis autores do crime e também não prejudicar as investigações no sentido de que aquelas pessoas possam se desfazer do material. Casos como esse são frequentes em Manaus. Na maior parte das vezes, as vítimas até reconhecem partes ou componentes do veículo roubado. Mas pela impossibilidade de comprovar, os casos acabam sendo esquecidos. Me aproximo da oficina denunciada pela mulher como local de desmanche de motocicletas. Boa tarde. Aqui é que é a Marcão. Encontramos o proprietário, que se mostra surpreso. Logo, ele afirma que está sendo injustamente acusado. De início o GPS nem a te deu. Ela mostrou para a tenente. Por isso que a tenente não levou a frente, porque o GPS dela estava marcando na Avenida das Flores. E acharam essa moto na Avenida das Flores? Não ser informado. Pedi para conhecer a loja por dentro. Aí eu posso entrar com minha câmera aí? Não, porque vai ficar assim um pouquinho chato, né? Entendeu? Já fica um pouco, né? Você não permitiria entrar então? Não, porque vocês vieram aqui assim... Com interesse de esclarecer, né? Não, mas já foi esclarecido lá na delegação. Na delegação? É, já foi esclarecido. Depois da negativa e de um certo clima de tensão na conversa, decido ir embora. Se a polícia tivesse entrado e visto, perguntado de motor, chassi de moto, outras peças, eu tenho certeza que eles iam descobrir que a minha moto estava lá. A assessoria da Polícia Militar do Amazonas não quis comentar o caso. A motocicleta da vítima nunca foi recuperada. O ex-comandante da Polícia Militar, Davi Brandão, está processando o Estado para receber R$ 498.500,00 referente a três licenças-prêmio que ele não usufruiu em 30 anos de serviço ativo. Isso representa 18 meses de salários de um coronel da ativa. Segundo o Brandão, o Estado não deu uma solução ou demonstrou interesse em conceder o benefício. Por isso, recorreu à Justiça. Um homem foi preso suspeito de matar um agricultor de 56 anos em um ramal da rodovia estadual AM-010. O segundo suspeito está foragido. André da Silva Oliveira, de 35 anos, o Bola, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele e Marcos Gabriel das Chagas Silva, o Neguinho, são suspeitos de matar a facadas o agricultor Alcimar da Silva Monteiro, de 56 anos. No dia 1º deste mês, no ramal Água Branca, quilômetro 35, da AM-010. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi uma cobrança de uma dívida. Marcos e André teriam sido contratados pelo agricultor para capinar um terreno. E na hora de receber o pagamento, o homem teria dado somente metade do dinheiro. Por isso, eles teriam ficado furiosos. Dizem que ainda não tinham dinheiro, ainda iriam receber para posteriormente fazer o pagamento. Eles se aborreceram, um deles estava armado. Esse que nós vamos apresentar estava armado com um punhal. E discutiram, e dessa discussão eles desferiram diversas facadas na vítima. Marcos Gabriel, de 19 anos, ainda está foragido. O IPEM realizou hoje a operação Tacógrafo Seguro, na rodovia Manuel Urbano. Uma fiscalização a veículos de transporte de cargas e passageiros. O tacógrafo é um equipamento de uso obrigatório em veículos com o peso acima de 4,5 toneladas. E funciona como uma caixa preta, registrando os dados das viagens. Na operação, o IPEM fiscalizou os certificados de verificação desses veículos, cuja validade é de dois anos. Diego está com o dispositivo em dia e elogiou a ação. A fiscalização está certa, tem que ser assim mesmo. Os dados registrados no tacógrafo, a velocidade e a distância percorrida, podem ajudar também em uma possível investigação. Para isso, os equipamentos devem estar de acordo com a legislação do Inmetro. O presidente do IPEM ressaltou a importância da validação. Casos de multa, de excesso de velocidade da pista, com acidentes, enfim. Para tirar dúvida, a justiça solicita o tacógrafo. E se o tacógrafo deste veículo não estiver certificado pelo IPEM, não tem valor, não tem validação. A seguir, Caixa começa a pagar R$ 500 aos trabalhadores que têm contas do FGTS. E mais, reportagem especial mostra o dia a dia de medo e tensão dos moradores da Zona Sul de Manaus. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto